A estação mais quente do ano começou oficialmente hoje, portanto esse é o dia mais longo do ano. Vai demorar um pouquinho mais para escurecer. Vamos ver como será a previsão para a nova estação. A primavera se despediu com o sol tímido, mas que estava abafado, estava. E a cigarra não parava de cantar. Aí foi sombrinha para cá, chapéu para lá, óculos escuros e o jeito foi se abrigar numa sombra. Bom para a garotada que está de férias e se refrescou na fonte da praça. É igual piscina e eu adoro piscina para ficar brincando. Traz saúde para as crianças, além da alegria, atividade, movimento. E você, o que estava fazendo às 2h28 da tarde? Foi nesse momento que ocorreu o solstício de verão, que é quando a terra passa a receber mais luz solar no hemisfério sul, dando início à nova estação, que vai até o dia 20 de março de 2018. São os astrônomos que fazem esse cálculo e não os meteorologistas. Isso explica por que o verão parece já ter começado bem antes. A maquiagem não para, você fica transpirando muito, mas de maneira geral eu gosto do verão. Eu acho o verão que a gente fica mais alegre, né? O céu azul, eu gosto. É aquele calor insuportável, que a gente tem que ficar sempre embaixo do ar condicionado. E as pessoas comem menos. E eu sou dona de um restaurante, então eu preciso que as pessoas consumam mais. Piscina, né? Eu adoro piscina. A criançada também gosta muito de piscina. E, pô, está uma delícia o verão. Está muito gostoso. E os termômetros vão colaborar com a estação mais quente do ano. Destaca-se principalmente o Nordeste, onde deve ter uma condição de tempo mais seco. As temperaturas devem ficar ainda mais elevadas. Mas, de uma forma geral, as máximas no Brasil durante o verão ficam acima de 30 graus na maior parte do país. A previsão das chuvas indica que será acima da média na região norte. No Nordeste fica abaixo. No Sul do país alterna entre maior e menor quantidade de chuva. Já no Centro-Oeste e Sudeste fica dentro do esperado para a estação. É esperado que a gente tenha mais precipitação. Essas precipitações, por vezes, são frequentes, persistem por vários dias. Também são intensas. São as chuvas de verão que garantem o abastecimento de água para o consumo e geração de energia elétrica. Além do que, parece que os dias mais longos e ensolarados fazem da estação a mais animada do ano. Bem-vindo a 90 dias de verão. Eu fico esperando o ano inteiro o verão.